Aplausos 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 Então, essa vez, nós tentamos olhar para o desafio, como nós vamos ganhar o jogo, por que nós vamos ganhar o gol, e nós fizemos isso. Nós tivemos a chance, mas nós não tivemos a consideração no último terceiro. Quando você vê os gols que nós consideramos, gols que não foram, não foram os gols, mas em futebol, esperamos que eles vão estar lá. Eu comecei sabendo que URA é uma equipe forte, e o bachas que estão jogando em casa, e quando eu me lembro, o primeiro jogo que nós jogamos com eles na terra, foi uma equipe forte, foi uma equipe que o URA é uma equipe que o URA é compreendido, e eu comecei esperando que a equipe e a equipe que o jogo vai ser uma equipe forte.